Música É o seguinte, acende a luz Enquanto essa luz vai voltar, eu quero ver todo mundo pulando Inclusive quem está filmando, continua filmando, eu quero ver as luzes fazendo assim Vai ficar bonito Estou filmando aqui Quero ver o Budazá se representando o rock'n'roll do Brasil Mostrando que aqui, pulsa rock'n'roll 100% na veia Toda a música voltada, eu quero ver todo mundo pulando Então é Que é lógico Que é lógico que aí, pulsa rock'n'roll 100% na veia Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.